Foi prorrogado por um ano o prazo para fazer o Cadastro Ambiental Rural. Cerca de 50% dos proprietários rurais já fizeram o CAR, que é obrigatório. Sem ele, o produtor não consegue crédito junto aos bancos e nem vender seus produtos. Essa propriedade tem quase 11 hectares, o que corresponde a aproximadamente 11 campos de futebol. O produtor rural e dono da propriedade, Luiz Gonçalves Júnior, explica que a atividade principal aqui é a produção de feno, que é usado para alimentar animais. Ele conta que em dezembro de 2015 fez o Cadastro Ambiental Rural da Terra. Esse cadastro é obrigatório e tem como objetivo determinar as áreas de preservação ambiental. O que a gente queria, fazer o nosso cadastro, informar a nossa reserva legal, foi tudo rápido e muito fácil. Em questão de 15 dias, eles já nos ligaram dizendo, o cadastro ambiental de vocês já está todo feito, todo pronto. Dos quase 11 hectares dessa propriedade rural, cerca de dois são de preservação ambiental, que é justamente aquela área ali que fica próxima à barragem, que é responsável pelo abastecimento de mais da metade do Distrito Federal. Sem o Cadastro Ambiental Rural, o proprietário rural enfrenta uma série de dificuldades, como por exemplo, conseguir crédito para financiamento. Hoje você chegando em uma instituição financeira precisando de recursos, recursos, a primeira coisa que eles te abordam, documentação da propriedade e pergunta, sua propriedade tem a reserva legal já feita? O seu cadastro ambiental já foi feito? Além disso, o diretor-geral do Serviço Cadastral Brasileiro, Raimundo Deus Dará, explica que também fica mais difícil vender os produtos produzidos nas propriedades que ainda não possuem o cadastro ambiental. O que existe são impedimentos de mercado, por exemplo. Alguns compradores de produtos agrícolas já estão pedindo, nos seus contratos de compra e venda, o CAR. Então, compradores de carne, de hortifruti, dizem, olha, se você tem cadastro ambiental rural, eu tenho a garantia de estar comprando um produto agrícola que está vindo de uma propriedade com regularidade ambiental. Segundo dados levantados pelo Ministério do Meio Ambiente, até o final da semana passada, quase 70% das áreas localizadas na região norte já foram cadastradas. Em seguida, vem a região centro-oeste com 54%, depois a região sudeste com 27%, o nordeste com 15% e, por último, a região sul com 13%. Segundo a ministra do Meio Ambiente, até agora, 52% das áreas em todo o Brasil já foram cadastradas, o que representa mais de 1 milhão e 400 mil imóveis rurais. O prazo para fazer o cadastro terminaria nesta terça-feira, mas o governo estendeu por mais um ano. Essa, segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, será a última chance dos proprietários rurais cumprirem a lei. O cadastro é a porta de entrada para o novo caminho em relação à lei ambiental e a regularização ambiental, mais do que isso, competitividade, cota de reserva ambiental, pagamento de serviços, tudo o que todo mundo falava o tempo inteiro de instrumentos econômicos, se não fizer o cadastro, não vai conseguir ter alcance a isso. Isso aí não se trata de querer, é uma obrigação nossa a gente procurar ser cada vez mais prudente.